Atenção, emoção E a música brasileira vai passando por mudanças Cidadão, expansão Só os anjos mostrarão o que te resta de esperança Provoção e união É o que faz o menino com sorriso de criança Inspiração, contenção Então sorria sem ironia que o hip hop avança e não cansa E sei que quer mais Então eu sigo na paz O resto eu deixo pra trás Mentalidade eficaz Seu pesadelo tá de volta Com muito amor a tudo em volta Minhas rimas são minha escolta O que provoca você também é o que te solta Sabe aquele beat que Te lembra logo cedo e Em busca com apetite e Viver pra servir Deve servir pra viver Se for ver quem sabe Terra de muita semente Vejo que nessa cidade tem Algo que é envolvente Então mantém a postura Compar esse tronco a coluna Criar o seu próprio sistema faz parte da luta Então luta Observo mais um dia os prédios sempre tentam esconder Araucárias resistem Mantendo a postura Mantendo a postura gigante de peito aberto Crescendo no concreto mesmo sempre sem espaço No lado sul do braço Visto como objeto Quem dera suas raízes pudessem virar suas asas Fugir da distopia do que a mata tem passado Deixar suas sementes geminarem suas terras A maldição do homem é sempre o preço do mercado Por isso sempre existe algum conflito, alguma guerra O galho que aumenta minha sombra é o mesmo que exige que eu venha crescer Subo depressa ou acabo na conta dos que me exploram pra enriquecer Meus pés no chão, minha coluna se alinha Eu não vou fugir, sou parte dessa paisagem Na direção em que a luz me encaminha Sou a resistência que alguns chamam de selvagem Observo mais um dia os prédios sempre tentam esconder Araucárias resistem mantendo a postura Observo mais um dia os prédios sempre tentam esconder Araucárias resistem mantendo a postura Medicação embalada no isofilme Meditação pra tentar mudar o filme Tentei passar amor, distribuí pra quem for Lembra que esses problemas estão no seu interior Mas não funcionou, foram vários desafetos O projeto é não ligar pra quem não conhece o trajeto que eu trilhei Só eu sei tudo que eu passei O que foi necessário pra chegar onde eu cheguei Bem que eu avisei que, se for ver, quem sabe Terra de muita semente Vejo que nessa cidade tem algo que é envolvente Então, mantenha a postura Compare-se o tronco, a coluna Criar o seu próprio sistema faz parte da luta Então, luta Observo mais um dia os prédios sempre tentam esconder Araucárias resistem mantendo a postura Observo mais um dia os prédios sempre tentam esconder Araucárias resistem mantendo a postura Um dia os향ivos sempre tentam esconder Antes do somista Para que tudo aovos Obrigado.